E aí pessoal que acompanha nosso canal, hoje nós vamos fazer aqui uma coisa diferente, certo? Aqui o nosso aparelho com a formação de algumas gotículas de água ali na parte inferior, né? Esse aparelho aí, ele teve, foi feita uma carga de gás há mais ou menos uns três meses, ele voltou a apresentar uma perda de desempenho, vocês olharem ali, está em 18, mas não está rendendo bem, tá? Então a gente já, lá em cima, já deu uma verificada na pressão, a pressão caiu, né? E a gente vai usar agora para resolver esse problema um tapa-fugas, né? A gente vai resolver com o tapa-fugas. Bom pessoal, então aqui o que nós vamos usar, além do manifold e da bomba de vácuo, a gente vai usar o tapa-fugas, tá? Vamos usar duas válvulas esfera, tá? De bloqueio, ok? Vamos usar uma emenda, né? Essa emenda aqui é uma emenda 1 quarto, 1 quarto, macho, né? Aqui nós vamos usar um adaptador, porque essa válvula aqui, quando eu comprei na época, comprei errado, então aqui é 1 quarto para 516, então a gente está usando um adaptador de 1 quarto aqui, de 516 para 1 quarto, tá? E aquela outra válvulazinha aqui em cima é para a gente fazer a conexão e desconexão do sistema com o... As mangueiras com o compressor, tá? Essa aqui é uma chave que a gente usa para remover, no caso aqui eu usei para remover essa válvulazinha, a válvula Shirai aqui do... Dessa redução, ó. Então eu removi a válvula, tá certo? A gente vai precisar remover ela, tá? E aí eu vou usar ela sem a válvula, né? Aqui na... Nessa outra válvula aqui, ela vai ficar assim, ok? Então lá em cima a gente vai mostrar como é que a gente faz a ligação. Pessoal, então aqui o setup, né? A gente pode dizer assim, a máquina que a gente está fazendo o conserto é essa. Então aqui eu tenho essa válvula, que é a válvulazinha que a gente usa para fazer a conexão, né? Ela vai entrar aqui, ó. A gente só fez tirar as duas tampinhas, enquanto. Então eu tenho a válvula, eu tenho essa emendazinha preta, que ela normalmente acompanha o conjunto do tapa-fugas, tá certo? Aqui a gente tem a válvula de bloqueio, essa vermelhinha. Aí no meu caso eu precisei, porque essa válvula aqui eu comprei errada, então aqui eu tenho um adaptador, né? Esse adaptador aqui é de 516 para 1 quarto. Aqui é 1 quarto. Aqui eu tenho a emenda, né? A emenda é de 1 quarto para 1 quarto. Aqui eu tenho a válvula certa, que essa daqui é uma válvula de 1 quarto, né? 1 quarto para 1 quarto. Então aqui eu tenho a mangueira azul, vai no manômetro. A mangueira amarela vai aqui na garrafa, certo? De gás. E a mangueira vermelha vai na bomba de vácuo. Então eu vou conectar esse pessoal aqui, ali, para vocês verem. E depois que a gente fizer o vácuo, então eu vou abrir aqui essas duas válvulas aqui, para fazer o vácuo. Depois que eu tiver o vácuo obtido, né? Nas mangueiras, a gente vai fechar, nessa posição aqui, vai fechar as duas válvulas esfera. E o reservatóriozinho do tapa-fugas, ele vai entrar justamente aqui na emenda. Então aqui nesse ponto aqui, ó. Ele vai ficar aqui nesse lugar. Então, todas essas válvulas aqui, nada mais é para que a gente possa fazer o vácuo na linha, né? Na linha de mangueiras, para que eu evite que entre ar dentro do sistema. Tá? Então eu vou fazer a conexão aqui e mostrar para vocês. Bom pessoal, então vai ficar conectado dessa forma. Essa válvula aqui, ela não está acionada. Então, não existe conexão ainda dessa parte aqui, para a conexão aqui de sucção do compressor. Tá desconectada, porque a gente vai fazer vácuo aqui desse lado. Então eu vou deixar aberto as duas válvulas aqui, ó. Deixar aberto. Eu vou conferir aqui, ó. Mas está aberto aqui, ó. Os dois lados do manifold. As duas válvulas. E aí o que é que acontece? Tem um probleminha aqui nessa minha válvula da garrafa. De maneira que ela está deixando passar... Está escapando gás aqui. Um pouquinho de gás. É R410. E aí, quando eu finalizo o vácuo, os manômetros saem da indicação de vácuo, né? Mas não é nenhum vazamento. Eu achei que fosse vazamento lá naquelas conexões ali, mas não é. Aí eu acabei fazendo alguns testes aqui e descobri que o problema é nessa válvulazinha aqui. Ok? Então, quando a gente desligar o vácuo, a gente vai perceber que o vácuo ali vai sair, a marcação de vácuo. Mas, na verdade, o que na verdade está acontecendo é uma injeção pequena de gás da garrafa nas mangueiras. Então, aqui eu vou ligar a minha bomba de vácuo. Então, aqui eu já posso verificar a indicação, tanto no vermelho como no azul. A indicação de vácuo nos dois. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai esperar aí mais ou menos um minuto para que a gente possa ter o vácuo nas mangueiras. Para que a gente possa desligar a bomba. Passado o minuto, pessoal, eu já posso fechar as duas esferas aqui, ó. Vou fechar as duas válvulas. Eu já posso fechar essa válvula da conexão vermelha aqui, que é a que está vindo da bomba de vácuo. Então, verifique que quando eu fechar esse registro aqui, aqui o que vai acontecer é que eu não vou ter mais vácuo em virtude do pequeno vazamento da garrafa de gás. Então, olha só o que é que vai acontecer. Ele saiu da marcação de vácuo devido ao problema da válvula da garrafa. Então, aqui eu vou desligar a bomba de vácuo. Então, esse lado aqui está fechado, né? Eu já posso desconectar essa mangueirazinha aqui. Essa mangueira aqui, que é a mangueira que está indo para a bomba de vácuo. Eu não vou mais precisar dela. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a conexão aqui na emenda e aí eu vou colocar o meu tapa-fugas, certo? Esse tapa-fugas aqui é um tapa-fugas de 15 ml, que é para uma máquina de 12 mil BTUs. Então, eu vou fazer essa conexão agora e aí eu mostro para vocês como vai ficar. Só lembrando, pessoal, que a ampola do tapa-fugas tem uma seta aqui, que indica o sentido do fluxo da passagem do gás. Então, como a gente vai usar o gás para empurrar o tapa-fugas, a gente tem que colocar de maneira que o gás siga esse sentido aqui, da seta. Bem, pessoal, então aqui eu já conectei a ampola. As válvulas esferas ainda estão fechadas e a válvula de conexão também está aberta. Essa daqui. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir as válvulas, né? Eu vou deixar as válvulas abertas. Aí agora eu vou abrir essa válvula, ela vai fazer a conexão do sistema com a sucção e eu vou pegar a garrafa, virar de ponta cabeça e abrir um pouco, né? Para o gás empurrar o tapa-fugas para dentro do sistema. Então, eu vou fazer isso com a garrafa de ponta cabeça, para que eu tenha injeção de líquido, né? O gás não está do líquido, tá? Então, eu vou fazer isso e já já eu volto para mostrar para vocês. Dá para avaliar o tapa-fugas, né? A marcaçãozinha dele aqui. E eu vou tentar fazer aqui para injetar ele no sistema. Pronto, pessoal. Eu virei a garrafa, né? E veja que a ampola está vazia. Eu injetei o tapa-fugas dentro do sistema. A máquina já estava ligada desde o início, né? É bom que se saiba. Eu não desliguei a máquina em momento algum. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o sistema rodando, né? Com o tapa-fugas dentro. Ele vai ficar... Vou deixar a máquina ligada. Estou fazendo isso por volta de 16 horas de uma tarde para desligar ela no outro dia pela manhã. Vou deixar o tapa-fugas ficar circulando, né? Ela vai passar a noite toda a máquina ligada para o sistema ficar circulando. Porque o tapa-fugas ele não age imediatamente, né? Ele vai reagir com o fluido, né? O fluido refrigerante e o óleo lubrificante para poder fazer o efeito. Ok? Então, vou desligar por aqui e depois eu mostro como desconectar o sistema. Bom, pessoal. Então, eu vou finalizar o vídeo. Eu vou fechar aqui a válvula de alta, né? Fechar ela para recolher o gás. Vou observar aqui a pressão do manômetro cair. A pressão zerou. Então, aqui eu vou desconectar a válvula. E vou abrir a válvula de alta no novo. Então, pronto. Fazendo isso, o sistema aqui está sem pressão agora. Eu posso fazer a desconexão de forma segura. Ok? E aí, eu vou aguardar aí 24 horas, mais ou menos, o sistema trabalhando. E aí, depois, o que é que a gente faz? Joga o gás fora, né? E completa, né? Espera o tapa-fugas fazer a função dele. Joga o gás que a gente está precisando completar fora. E aí, completa com o gás novo. Nessa medida aqui, ó. Essa máquina aqui, ela... É uma máquina que ela pega... Só ver aqui. Tem que estar a medida. 850 gramas, tá vendo? Gás refrigerante. Então, é isso. A gente completa com o gás novo. E aí, verifica se o sistema realmente... O tapa-fugas fez a parte dele. Ok? Então, muito obrigado por assistir. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou fazer a próxima. E aí, eu vou fazer a próxima. Obrigado.